Olha só a palavra que Deus colocou no meu coração esse dia, qual é a porta que você precisa que se abra na sua vida? É a porta sentimental? É a porta financeira? É a porta espiritual? É a porta de libertação? Olha o que Deus fala pra nós, eu abro porta aonde não tem porta, só para abençoar os meus filhos. Isso é uma palavra profética, uma palavra de Deus pra tua vida nesse dia. A Bíblia fala sobre alguém que nós olhando não tinha chance, não tinha porta pra aquela pessoa, não tinha lugar de rainha para ninguém lá naquele palácio. Mas um dia Deus olhou no céu e Deus viu Esther e Deus falou, ela tem perfil de rainha, ela é uma boa representante pra mim lá dentro daquele lugar. É profético isso. É profético pra tua vida e Deus falou, ela tem jeito de ser minha representante lá dentro, ela tem perfil de rainha. E a Bíblia fala que o rei fez uma festa e chamou a rainha e a rainha rejeitou o convite. E aí Deus olha no céu e falou, abriu a vaga, abriu a porta. Manda chamar Esther. E no livro de Esther 2, 17 fala assim, o rei amou Esther mais do que todas as mulheres. E ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens. E pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de vasto. Olha só, não precisa aqui na terra ter vaga, ter porta. Deus olha no céu e fala, eu vejo nele o perfil que eu quero. Eu vejo nele um bom representante pra mim lá dentro. É profético. É profético. E Deus vai abrir a porta. Qual é a porta? A porta da saúde? Ele vai abrir a porta. Ele abre a porta. É a porta financeira? Ele abre a porta. É a porta sentimental? Ele abre a porta. É a porta financeira? Libertação? Ele abre a porta. Deus fala assim, eu abro a porta, onde não tem porta, pra abençoar os meus filhos. Pra abençoar aqueles que tem o perfil que eu quero lá no céu. Aqueles que tem o jeito de representar eu aonde eu quero. E ele faz o impossível. Essa palavra é uma palavra muito forte que Deus colocou no meu coração. Hoje ele falou que era pra hoje, para alguém que estava assistindo esse vídeo e falando O que eu vou fazer, meu Deus, essa semana? O que eu vou fazer esse mês sem olho? O que eu vou fazer? Ele falou, vou abrir a porta. Aonde não tem porta. Parabençoar os meus filhos. Amém? Amado Deus de poder de graça. No nome de Deus abençoa essa pessoa que está assistindo. No nome de Jesus. Meu nome é Silvia Gonçalves. Esse canal é Estatulada Profética. Se você não é inscrito, se inscreva. Não esquece de curtir. Não esquece de compartilhar. Deixe teu joinha, é importante. E deixe seu comentário. Eu creio que Deus abre porta. Hoje não tem porta. Amém?